O caixão não vai pegar você mais não, viu, Miau? Miau? Olha aí, família. Miau, família. Miau tava fugido de casa, Miau. Entendeu? Vamos ver como ele tá banco. Como é o pelo dele ficou banco, porque ele ficou selvagem. Desde o momento que ficou selvagem, ele ficou banco com o pelo dele. Olha aí. Não é, Miau? Miau? Por isso que ele esqueceu da gente, foi Miau. Viu, Miau? Não pensei não, Miau, viu? Viu, Miau? O cara é grande, ficou maior. Eu pensei que os caixões tinham te matado, Miau, porque então não aparecesse mais. Não apareceu, foi Miau. Viu, Miau? Ele não responde mais nada, ficou canado. Não quer responder mais nada. Vai, Miau, diz alguma coisa aí, bicho, velho. Miau? Ô, Miau. Aí tu fica aqui embaixo pegando as rolinhas, né, Miau? Tu fica aqui embaixo pegando as rolinhas, Miau. Foi esperto demais, bicho. Ficou selvagem, foi, velho. Ficou selvagem, o gatinho. Ele é um gato cianês. Aí o cachorro correu atrás desse gato. O gato teve tanto medo, família, que... Deu uma carreira tão grande. Vê, bastante medo. Ele passou uns... Entendeu, família? Chegou hoje, ó. Eu tô perto dele hoje, porque... Ele... Viu atrás da gatinha. Aí igual perdeu o medo, né? Ficar aqui. Não quer que ir pra casa. Agora eu sei se esse supletão... É um cavapato. Não. É lixo, família. Não é, Miau? Miau? Tá grande? Aí, família. Miau tá grande, família. Ô, Mola. Miau tá aqui, Miau. Ele fica aqui pegando os passarinhos. Fica escondido debaixo do malacajá. O gatinho. Fica pegando os passarinhos, a lagatiça. O bicho é esperto, viu? O bicho é esperto. Eu não sei se esse pé de inhame tem inhame. Vou olhar, ver se tem inhame, o pé dele. A banana aqui, os passarinhos comeu já. A banana. Olha aí, família. Comeu tudo de uma banana. Então, eu fico esses novinhos aí. Essas bananas fininhas. O passarinho comeu. Amanhã. Arranho, família? É aqui o pé de malacajá, família. Olha aí. Como é que tá cheio de rama. Bastante rama. Aí eu peguei o malacajá madulo ali, ó. Malacajá madulo. Olha aqui, ó. Peguei o malacajá madulo. Que tava ali em cima. Ali no chão. Tava no chão já. Esse malacajá, ó. Bichão. Aqui o malacajá daqui é grande. Grande mesmo, família. Tá vendo? É grande. Tchau, família. Que Deus abençoe. Todos vocês. Hoje é domingo. Hoje é... Deixe seu like, comente, compartilhe e mande esse vídeo para outra pessoa. Beijo pra gente. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, família. Que Deus abençoe.